Cada vez mais o financiamento da investigação é difícil, é muito competitivo e, ao nível das questões de género, então, penso que é fundamental esta parceria entre os países mais do norte da Europa e mais do sul. São realidades bastante distintas, mas ainda assim, onde pode haver benefício mútuo. Em muitos lugares do mundo, e especialmente na Europa, há muita colaboração entre os países e há muitas instituições que fazem a lei que afeta todos os países dentro da Europa, e isso faz isso ainda mais importante ter essa colaboração entre os países. E aí